Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, a notícia da semana é, pela enésima vez, mais um sincericídio cometido pelo super-ministro da economia, o banqueiro Paulo Guedes. Como todo mundo sabe, ele tem uma obsessão que talvez nem Freud, nem os pais da psicanálise conseguem explicar com relação à questão da austeridade fiscal e da necessidade de cortar, cortar e cortar a despesa pública. O problema é que, além das incompetências e das maldades e dos crimes todos cometidos pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro durante o primeiro mandato presidencial, e principalmente agora, nesse mês de janeiro de 2021, o fato concreto é que a questão do auxílio emergencial volta à cena. Exatamente aquele auxílio contra o qual o Paulo Guedes sempre se opôs. Ele propunha lá em abril do ano passado uma única prestação de 200 reais, a oposição pressionou e conseguiu aprovar um benefício de 600 reais com a validade provisória de cinco meses. No momento em que isso foi renovado, em setembro, o Paulo Guedes conseguiu convencer Bolsonaro a reduzir o valor pela metade para 300, e dá uma data de validade, 31 de dezembro, porque ele jurava de pé junto que a pandemia já teria acabado, o que é uma loucura, uma irresponsabilidade. Mas agora, Paulo Guedes se sai de novo com essas imagens que, no momento de liberdade de opinião, ele acaba manifestando. E ele diz, então, olha, vocês querem voltar com o auxílio emergencial, pois isso vai ter o efeito de uma bomba nuclear. Imagine a irresponsabilidade de um comandante da economia, de um país comandado por um capitão, num governo de generais. O cara sai e diz que o auxílio emergencial, se por acaso ele voltar, ele vai ter o efeito de uma bomba nuclear. Ou seja, ele vai ser devastador, ele vai acabar com tudo. E isso é absolutamente mentiroso, isso é absolutamente falacioso. O que está sendo uma bomba, não exatamente nuclear, mas com uma capacidade de mortandade enorme, é exatamente a inação desse governo, com relação ao conjunto das questões das políticas públicas, mas principalmente com relação à gestão da pandemia. Basta ver o comportamento do presidente Bolsonaro desde o início do surgimento do coronavírus, com aquele desprezo, que era uma gripezinha, e que não se preocupe, depois fazendo propaganda da cloroquina e outros medicamentos que o próprio mundo dos médicos condenava pelos efeitos colaterais perversos e por nenhuma sinalização de combater a Covid-19. Depois, toda aquela série de aparições cotidianas, sem máscara, estimulando a congregação, as pessoas se juntarem com riscos enormes, está certo? E nós estamos chegando na marca das 250 mil mortes, o que é uma loucura. Esse é o verdadeiro efeito devastador de uma bomba nuclear, como Paulo Guedes está tentando criar mais uma vez essa chantagem catastrofista contra o Congresso Nacional. Porque o que se apresenta é que provavelmente algum tipo de benefício o governo vai ser obrigado a engolir. E o Paulo Guedes, então, agora, com essa retórica da bomba nuclear, ele vai querer apresentar a sua contrapartida. E já fala, então, redução de salários de servidores, redução das despesas com educação, redução da despesa com as outras áreas da saúde e por aí em diante, com o argumento de que o governo não tem recursos, recursos que o governo é obrigado a cortar de um lado para dar pelo outro. E isso também é uma mentira, esse argumento não se sustenta. A única razão para o governo não dar o auxílio emergencial ou exigir esse tipo de contrapartida maldosa e criminosa é a obsessão dele com a questão do teto de gastos. Então, que ele apresente concretamente uma proposta de revogação da Emenda Constitucional 95, aquela mesmo que congelou os gastos públicos durante 20 anos, olha a loucura, isso vai valer até 2037, se nada for feito, cada ano piorando as condições para as políticas públicas essenciais, saúde, educação, previdência, saneamento, salários, servidores, infraestrutura, o que seja. Isso precisa acabar. E se o governo, por acaso, não quiser apresentar essa revogação, porque o Paulo Guedes está todo preocupado com a sua imagem, junto aos companheiros banqueiros, a nata do sistema financeiro, que prorrogue o estado de calamidade, não tem problema, como ele fez ao longo do ano passado. O que não pode é a sociedade continuar aguentando um governo que está criminalizando a saúde pública, que está matando a sua população e, principalmente, que está comprometendo o futuro do país, que não vai ter mais as condições, por meio de estrutura de aparelho de estado, por meio de políticas públicas, para conseguir oferecer serviços públicos de qualidade e um projeto nacional de desenvolvimento econômico, social, sustentável e inclusivo. O caminho é um só. É tirar esse governo. É que o Congresso comece a apreciar imediatamente o processo de impeachment, porque essa é a única forma de a gente assegurar um futuro para a nossa população.